Bom dia, meu povo. Bom dia, minha pova. Eu sou o Cid Clay. Eu sou a Márcia. Nós somos do Projeto Viajando com Dori, que está aqui atrás. Nós estamos na cidade de Macharanguape. Já estou aprendendo a falar o nome da cidade. Rio Grande do Norte, ao norte de Natal. E hoje nós vamos conhecer uma lagoa que ninguém sabe o nome, né? Não, nem eles sabem. Na verdade, ela é formada pela essa onda de chuva que tem aqui no inverno. Inverno. Olha o calor que está aí, é inverno. Como chove muito, forma essas ondas lá no meio das dunas e o pessoal vai levar a gente para conhecer. Então vamos lá ver se vale a pena esse passeio aí. Aí, galera, que Natal aqui, Macharanguape. Eu nunca sei falar o nome da cidade aqui. Macharanguape, ó. Conhecemos o Zé. Olha a casinha do Zé, ó. O jipezão ali atrás. Dá uma olhada na casa dele, ó. E o Zé, quem vai nos mostrar aqui, ó, um pouco sobre a cidade de Macharanguape aqui, ó. A Catarina, esposa do Zé. Oi. Não é, Catarina? Você mora mal, viu? Olha. Essas aqui são minhas meninas. Esse é o carro do nosso amigo Sapata. A gente conheceu aqui. Tem que ser quatro por quatro para chegar lá nas dunas. Esse aqui é o motorhome do Zé, que puxa uma... um jipe. Tá vendo, ó. Porque o Zé também gosta de fazer essas aventuras aí na areia. Então é nesses carros aí que a gente vai. Aí, aqui, Playboy. É bem jeitinho aqui, ó. Aí, ó, 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 ó. Aí, ó, por que que é bom ter um jipe, galera, ó. E aí, ó, 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 ó. Pronto, foi? Foi, subiu. Vamos conhecer agora a árvore do amor aqui e tomar uma caipirinha. E aí, meu amigo, você que vai fazer a caipirinha pra nós aí? É a melhor do Brasil, The Best of Olden. O David Beck confirmou isso. Teve aqui na minha barraca, o jogador inglês. Vou fazer agora duas. E aonde que ele vai encontrar vocês, pessoal, aí? Aqui na barraca esquina do Brasil, município Macharanguá, PRN, Árvore do Amor, Cabo de São Roque. Ah, é isso mesmo, hein? Vamos ver se essa caipirinha é boa mesmo, hein? Vamos ali com esse Árvore do Amor ali, galera. Vamos lá. Cara, presta atenção nessa lagoa aqui, ó. Olha só pra isso. Opa, uma garrafa de cana eu ouvi aí, hein? Ah, então é assim, os homens trabalham e vocês ficam nadando aí. Ah, muito fácil, viu? Nem fomos lá ainda. Você foi? Olha, isso é enganação, então. Show, galera, show. Vem, 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 vem com a gente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parece bobo. Você não vai colocar isso no vídeo? Não. Consegue ver o fundo? Ah, é? Cara do céu, isso é incrível. Mas eu também consigo ver o fundo daqui, ó, gente, ó. Dá pra ver o fundo. Ah, vai, é merda. É só ali, né, filho? Oi? É, ela é com as risas. É, ela é com o dinheiro. É, ela é com o dinheiro. É, ela é com o dinheiro, filho. Isso aqui, repete de novo o que você falou aí. Meu irmão, eu moro aqui há 40 anos, eu não conheci essa área aqui. Entendeu? Ele é o quê? Otário. É um otário. É um Zé Dendágua. É um Zé Dendágua. Eu não acredito não, cara. 40 anos, você não conhecia isso aqui? Com certeza. Ah, rapaz, é um Zé Dendágua mesmo. É um Zé Dendágua. Esse é. Vive em casa, só vive dentro de casa, pastora da mulher. Isso é o medo de levar chifre. Galera, vocês não têm ideia do quão lindo e quão gostoso é isso aqui. A água é morna, de verdade. Morna, né, preta? Nossa, super quente, olha. A água é quente. É uma pena que não chega carro comum aqui, por exemplo. Vim de Kombi aqui não dá, não chega. Carro de passeio não chega. Só chega carro com tração 4x4, porque é no meio das dunas. Tem muita areia, então, infelizmente, quem vende carro comum é obrigado a pagar um jipe. Mas, segundo os moradores locais, aqui eles alugam jipe. Então, você chega lá, eles falaram que é de 20 a 30 reais por pessoa, né? Isso. O aluguel do jipe, aí você consegue vir até aqui e usufruir dessa maravilha aqui, cara. Então, mas é uma coisa que vale a pena. Não, não para esse vídeo aí. Não, eu não vou conseguir falar nunca o nome do lugar desse lugar. Macharanga... É, isso aí, isso aí. É, esse lugar aí vale muito a pena. Fica no norte de Natal, cara. Assim, a gente está maravilhado com tudo isso aqui. Fica no norte de Natal, cara. Fica no norte de Natal, cara. Obrigado.